Olá pessoal, eu sou o Geová Santos. Eu não tenho muito recurso para fazer o arco flecha ou longbow, ou arco composto, então eu pego algumas madeiras e vou fazendo do meu jeito. Isso aqui mesmo é uma madeira conhecida mais na Amazônia, parece que o nome dela é Imburana. Ela tem a flexibilidade de um arco como se tivesse sido feito na indústria, mas é uma ripia de madeira que dá uma pressão muito violenta. Aqui eu coloquei um reforço aqui no meio, fiz a colagem, fiz a parte da mira. É um arco de boa flexibilidade, eu mesmo estou filmando. Pode colocar o peso de uma pessoa aqui que ela enverga, mas não quebra. E ela volta muito rápido, é muito flexível. Aqui uma ripa dela que eu tirei para fazer um outro tipo de arco, só que essa ripa aqui eu te dei fininha, está vendo? Olha como ela arca, estou arcando com o pé. Só que está aí, até o momento vocês não estão vendo nada, o segredo é o seguinte, olha a estratégia da arte aqui. Olha aqui esse arco aqui, está vendo? Tudo caseiro, improvisado, mas olha esse design. Esse design é fantástico, está vendo? Olha como é que eu fiz. Fui amarrando com o próprio fio de fibra de vidro. Alguns lugares tem arame. Aí, eu vou colar com a fibra a outra lâmina por cima dessa daqui. E esse é um arco que você consegue mandar a flecha com a distância muito longa, ele realmente dá muita pressão. Então, aqui eu vou fazer isso aqui. E aqui também a gente vai abaixar aqui o laminado da madeira emburana, que é a melhor madeira que existe, melhor que o perroxo, melhor que o marfim, melhor que goiabeira, que mangueira. Essa madeira é fantástica. E a próxima, eu vou concluir o arco e assim que eu terminar, eu estou mostrando para vocês, ok? Um abraço a todos, depois eu vou mostrar ele pronto. Até lá.